Hoje eu vou falar para vocês qual o estilo de jaqueta ideal para o seu estilo de moto. Então vamos começar pela Scooter. E esse é o modelo para Scooter, com a jaqueta casual, impermeável, com todas as proteções onde você pode ir da sua casa para o trabalho, com toda a tranquilidade e segurança do mundo. Vamos ver a Street. E esse é o modelo ideal para você que trabalha na rua com moto ou que quer uma jaqueta ventilada e com um designer incrível. Vamos lá para a Custom? E esse é o modelo ideal para a sua clássica. Se você gosta de um modelo mais retro, busca uma jaqueta de couro, uma jaqueta que vai atender super bem a Motos Custom, esse é o modelo ideal. Vamos lá para a Trail? Para aquelas viagens de Big Trail, o ideal é essa jaqueta que é o modelo 3 estação, que vai te atender em qualquer viagem. Uma chuva, um frio, um calor, é uma jaqueta ideal para qualquer estação realmente. E vamos para a Naked? Um modelo com muito mais proteção, uma jaqueta muito mais aerodinâmica e com todos os ajustes para que você pilote uma moto de alta cilindrada com a melhor segurança e o melhor conforto. Vamos lá para a esportiva? E esse é o modelo de jaqueta esportiva, uma jaqueta de couro, com muito mais segurança. E aí, qual dos modelos você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. E aí, qual dos modelos você mais gostou? E aí, qual dos modelos você mais gostou?